Mr. Gado Dime chica bonita como te llamas tu, me gusta tu boquita yo te quiero besar Me gusta cuando pasas comiendo frente a mi, mi linda mini falda me hace enloquecer Dime chica bonita como te llamas tu, me gusta tu boquita yo te quiero besar Me gusta cuando pasas comiendo frente a mi, mi linda mini falda me hace enloquecer DJ Thiago haciendo a festa Oh oh oh, te enamore, te enamore Oh oh oh, de esa chica bonita Oh, 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 me inamoré, me inamoré Oh, 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 me inamoré Sentir que bonita Dime chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, si te quiero besar Me gusta cuando pasas coqueteando frente a mí Tu linda mini falda me hace enloquecer Dime chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, si te quiero besar Me gusta cuando pasas coqueteando frente a mí Tu linda mini falda me hace enloquecer Oh, oh, me inamoré, me inamoré Oh, 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 de esa chica bonita Oh, 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 me inamoré, me inamoré Oh, 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 me inamoré Dime chica bonita Essa é a rapariga de Flavinho, o bagaço do forró DJ Tiago, passando a festa Tire o meu nome da sua boca, cale a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Que santa Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Com essa rapariga só foi curtição É você quem mora no meu coração Sei que algum dia vai perceber Esse nosso caso foi uma aventura Todo homem quer uma mulher só sua E eu fiquei com ela pensando em você Tire o meu nome da sua boca, cale a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Que santa Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Com essa rapariga só foi curtição É você quem mora no meu coração Sei que algum dia vai perceber DJ e Tiago Fazendo a festa No forró Esse nosso caso foi uma aventura Todo homem quer uma mulher só sua Eu fiquei com ela pensando em você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Sei que um dia ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tirei o meu nome da sua boca Cale a boca Meu quarto de milho é preto Meu banca é larga é baio Quando eu entro numa farra dificilmente eu saio Dinheiro eu ganho muito trago no balaio Tem a loira pra casamento e a morena pra quebra-gaio Sou bem, mas tô na moda Exclusiva DJ Tiago DJ Tiago Fazendo a festa No forró Lá vai o feio Lá vai o feio Mas ele não se incomoda Ele responde pra galera Sou feio, mas tô na moda Ele responde pra galera Sou feio, mas tô na moda Ele responde pra galera Sou feio, mas tô na moda O que é que ele tem? Diga lá o que que é O que é que ele tem? Ninguém sabe o que que é O que é que ele tem? Diga lá o que que é O que é que ele tem? Ninguém sabe o que que é O cara é feio Só que lá na passarela Tira a onda com a galera E bota pra quebrar O cara é feio Só que lá na passarela Tira a onda com a galera E bota pra quebrar Olha que beleza de modelo, que o feio acabou de arrumar Olha que beleza de modelo, que o feio acabou de arrumar Ele é o cara, tá com tudo e tá na moda E na corrida de Siri é que o bicho vai pegar Ele é o cara, tá com tudo e tá na moda E na corrida de Siri é que o bicho vai pegar E a galera canta assim Lá vai o feio, lá vai o feio Mas ele não se incomoda E ele responde pra galera E ele responde pra galera É a dança do feio com o Swing Brasil DJ Tiago, Brasil do Avesta Lá vai o feio, lá vai o feio Mas ele não se incomoda E ele responde pra galera Sou feio, mas tô na moda O que é que ele tem? Diga lá o que é que é O que é que ele tem? Ninguém sabe o que é O que é que ele tem? Diga lá o que é que é O que é que ele tem? Ninguém sabe o que é O cara é feio, só que lá na passarela Tira onda com a galera e bota pra quebrar O cara é feio só que lá na passarela Tira onda com a galera e bota pra quebrar Olha que beleza de modelo Que o feio acabou de arrumar Olha que beleza de modelo Que o feio acabou de arrumar Acabou de arrumar Ele é o cara, tá com tudo, tá na moda e na corrida de siri Que o bicho vai pegar com tudo e tá na moda e na corrida de siri Que o bicho vai pegar Lá vai o feio, lá vai o feio Mas ele não se incomoda, ele responde pra galera Sou feio, mas tô na moda E ele responde pra galera Sou feio, mas tô na moda E ele responde pra galera Sou feio, mas tô na moda Com o Swing Brasil Arriba, mochacha Cris balambadeando DJ Tiago Fazendo a festa Eu vim aqui Eu vim aqui Te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir Eu tô afim De contigo namorar Só com você quero dançar Eu também tô Pensando assim Me apaixonei Com seu jeitinho E seu modo de me olhar Já me fez arrepiar Então vem, vamos dançar Já me fez arrepiar Chega pra cá Me dê a mão Vamos dançar Na lambada chanega Suor descer E poeira levantar Mas não pare de dançar Se me quiser Vou te querer Se me agradar Vou te agradar Mas não queira me enganar Te escolhi pra ser meu par Acho que vou me entregar Banda Carisma DJ Tiago Fazendo a festa No forró Se me escolheu Seu parceirei Se entregar Já me entreguei Meu amor Eu te darei Acho que vou me amarrar Só com você Quero ficar Pra chanega Pra namorar Pra se amarrar Para se amar E na carisma chanega Nunca parar de dançar Sai Para dançar Pra chanega Pra se amarrar Pra namorar Para se amar E na carisma chanega Nunca pare de dançar E na carisma chanega Meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Ela é vidrada em televisão e não dá bola pra minha paixão Mas sem querer me dê uma pista, eu vou ter que ser artista pra ganhar seu coração Ela é vidrada em televisão e não dá bola pra minha paixão Mas sem querer me dê uma pista, eu vou ter que ser artista pra ganhar seu coração Deixa eu ser o seu ator Menino, quero ser seu popstar Pra ganhar o seu amor Usamos e eu pra te impressionar Vou pintar na sua tela Tinta de cinema ou de novela Um galão, um bom ruan Menino, você vai ser a minha fã Deixa eu ser o seu ator Menino, quero ser seu popstar Pra ganhar o seu amor Usamos e eu pra te impressionar Vou pintar na sua tela Tinta de cinema ou de novela Um galão, um bom ruan Menino, você vai ser a minha fã Exclusiva DJ Tiago Ela é vidrada em televisão E não dá bola pra minha paixão Mas sem querer me dê uma pista, eu vou ter que ser artista pra ganhar seu coração Ela é vidrada em televisão E não dá bola pra minha paixão Mas sem querer me dê uma pista, eu vou ter que ser artista pra ganhar seu coração Deixa eu ser o seu ator Menino, quero ser seu popstar Pra ganhar o seu amor Usamos e eu pra te impressionar Vou pintar na sua tela Artista de cinema ou de novela Um galão, um bom ruan Menino, você vai ser a minha fã Deixa eu ser o seu ator Menino, quero ser seu popstar Pra ganhar o seu amor Usamos e eu pra te impressionar Vou pintar na sua tela Artista de cinema ou de novela Um galão, um bom ruan Menino, você vai ser a minha fã Arriba saia e o sequestro do Toi Alô? Alô nada mais, se não pagar o resgate não leva o Toi não, viu? Minha nossa senhora É 10 contos, viu? DJ e Tiago Fazendo a festa Sequestraram o Toi Sequestraram o Toi Sequestraram o Toi E o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Do seu Toi querido Eu não quero polícia pelo meio Que o zonê é perigoso E se matar o Toi E se matar o Toi Eu vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio Que o zonê é perigoso E se matar o Toi E se matar o Toi Não vou comer gostoso Libera o Toi que eu lhe dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Meu amigo, eu não tenho condição de pagar isso tudo Dá seus pulos, meu pai 10 conto, cara 10 conto, pai Tudo bem, tudo bem Sequestraram o Toi Sequestraram o Toi E o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Do seu Toi querido Sequestraram o Toi Sequestraram o Toi E o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Do seu Toi querido Eu não quero polícia pelo meio Que o zono é perigoso E se matar o tom, e se matar o tom Não vou comer gostoso Eu não quero polícia, pelo meio Que o zono é perigoso E se matar o tom, e se matar o tom Não vou comer gostoso Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Aí, meu amigo! É, me rodei, cara! Eu achei o dinheiro, meu! Você achou, né? Na cozinha da única! Na lixeira rosa, hein? No bueiro, na ladeira? É, na lixeira rosa Na cesta cor de roda Tudo bem, cara! Tudo bem, pelo bem! Obrigado, Jesus, acertado! Tchau, vira! Tchau, nada, vira da fila! Viu, filho! Tchau! Graças a Deus! Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Libera o tom que eu te dou 10 com Abre as pernas e senta em cima dela, abre bem as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando Olha que mete o dedo e dá uma rodadinha, mete o dedo e dá uma micidinha Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando, é do telefone que eu estou falando Confunda não seu doidinho, espera essa tá no ar, é avião Olha que é dura e comprida quando entra, sai sangue É dura e comprida quando entra, sai sangue Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando, é da injeção que eu estou falando Simbora Clube do Vaqueiro, é aviões do forró, simbora Entra duro, sai mole pingando, entra duro, sai mole pingando Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando, é do macarrão que eu estou falando Tira camisinha e dá uma chupadinha, tira camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando, é da injeção que eu estou falando Balança minha gostosa, você quer aviões do forró, eu falei DJ Tiago Olha que é braço com braço, pança com pança, em cima do umbigo faz uma lambança Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É do violão que eu estou falando, é do violão que eu estou falando E esse é o balanças mais gostoso Olha que abre as pernas e senta em cima dela, abre bem as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando, vai metendo o dedo e dá uma rodadinha Mete bem o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando É, fiões do porro ao vivo! Valeu, galera! Simbora! Simbora! Brincadeira, quente, 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 quente! DJ Tiago, fazendo a festa É por você que estou chorando Não quero te perder, não vivo sem você, não Nunca pensei que vou te amar Tanto assim, amor, tanto assim, amor, não Ai, 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 me dói o coração Ai, 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 não quero solidão Ai, 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 não posso te perder Ai, 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 não vivo sem você Ai, 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 não vivo sem você Vem no balanço com a banda É por você que estou chorando Sou louca por você, não vivo sem você, não Nunca pensei que vou te amar Tanto assim, amor, tanto por esse amor, não Ai, 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 me dói o coração Ai, 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 não quero solidão Ai, 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 não posso te perder Ai, 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 não vivo sem você Ai, 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 não vivo sem você DJ Tiago, atrasando a festa Ele não bebe, não fume, não foge 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 Da raia E se tratando de mulher Não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge, não foge, não foge, não foge da raia E se tratando de mulher não pode ver um rabo de saia Eu tenho um amigo que é difícil de entender Não bebe e não fuma, mas diverte pra valer Lá na farra e na gandaia, mas tá sempre consciente Mas se vê rabo de saia, garanha fica valente Gosto muito desse amigo, um cara muito rei Mas se vê mulher bonita, aparece seu defeito Se oferece uma cerveja, ele faz uma careta Quando vejo tá no franto com a mão lá na... Aonde? Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge, não foge, não foge, não foge da raia E se tratando de mulher não pode ver um rabo de saia Ele não bebe, não fume, não foge, ele não bebe, não fume, não foge Cabe a corrapadura, a mistura que deu certo Ele não bebe, não fume, não foge, ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge, não foge, não foge da raia E se tratando de mulher não pode ver um rabo de saia Eu tenho um amigo que de boa pra valer O danado é bom de pai, nem precisa de beber Está sempre muito alegre, confiante e otimista E se ver mulher gostosa, gaviola, bobonquiça Gosto muito do amigo, uma senhora que perturba Quando penso que ganhei, ele logo me derruba Se ofereço um cigarro, ele faz outra careta Já notei que ele gosta, é meu de Natal, tá? Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge, não foge, não foge da raia E se tratando de mulher não pode ver um rabo de saia Ele não bebe, não fume, não foge 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 O Pagaço do Forró Isso é Fabio ao vivo DJ Tiago fazendo a festa no forró E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão meio e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar Que você é mais novo é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fingir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, tô cá pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de andoletar Não quero mais brincar, brincar de andoletar Eu quero ler pete-pete e bolar Ler café com o chocolate Ler pete-pete e bolar Ler café com o chocolate Não quero mais brincar, brincar de andoletar Não quero mais brincar, brincar de andoletar Eu quero ler pete-pete e bolar Ler café com o chocolate Ler pete-pete e bolar Ler café com o chocolate Enganho com esse jeito de menino Tão alegre, tão meio distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da tua idade Não vou mais fingir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na tua boca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de andoletar Não quero mais brincar, brincar de andoletar Eu quero ler Petit Petipola, ler café com chocolate Ler Petit Petipola, ler café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de andoletar Não quero mais brincar, brincar de andoletar Eu quero ler Petit Petipola, ler café com chocolate Ler Petit Petipola, ler café com chocolate Calcinha preta, volume top Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se encontrar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim 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 A CIDADE NO BRASIL O amor que é correspondido, é o amor que fica A paixão quando é traída, coração fica ferido E o remédio pra quem está sofrendo, é sair pra desabafar Quando o amor vai embora, tem que botar outro em seu lugar Quando o amor vai embora, tem que botar outro em seu lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De pés descalços com você, meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos, até em seus braços pra você não me abandonar Eu nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar Acertei os meus erros, errei, virei a página E agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Arrocha, Flavio Boca fechada Sem paraços Eu te tento já sorci de ser um bom rapaz Mas fui vencida Pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Eu nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar DJ Tiago Acertei os meus erros, errei, virei a página E agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Simbora Tô nem aí, tô nem aí DJ Tiago Fazendo a festa Sempre esta canção É a declaração Do meu amor Eu já sabia que era Deus Eu vi nos olhos teus O brilho do final O brilho do final Do nosso amor A noite de luar A brisa que do mar Sofrava a minha dor Pude me ouvir Pude me ouvir Pude me ouvir Corri para você Tentei te abraçar Não consegui Receba esta canção É a declaração Do meu amor DJ Tiago Fazendo a festa O brilho do final 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 Ouça e se apaixone Meu coração não aguenta, quero te encontrar Me diga por favor, se em você estou Moleca sem vergonha Quantos minutos só pra te beijar É forte o nosso amor, então vem por favor Viver o nosso amor que é lindo Vem me encontrar, preciso sentir seu calor Vem me amar, penetra em nosso amor Todo meu coração que está preso a você Vem me amar Sinto sempre meu corpo, força e meu trocar Posso viver assim como você longe de mim Meu amor, sei que logo vou te encontrar É forte o nosso amor, então vem por favor Viver o nosso amor que é lindo Vem me encontrar, preciso sentir seu calor Vem me amar, penetra em nosso amor Todo meu coração que está preso a você Vem me amar E por uma hora de encontrar Me diz o que vou fazer Vem me amar, siga o calor do meu corpo Vem me amar, siga o calor do meu corpo Diga por favor, se em você estou Quantos minutos só pra te beijar É forte o nosso amor, então vem por favor Viver o nosso amor que é lindo Vem me encontrar, preciso sentir seu calor Vem me encontrar, preciso sentir seu calor Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Amém. DJ Tiago, fazendo a festa no forró. Eu quero que você me tire agora pra dançar, porque o trem não vai arrasar. Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará. Ele é o show de som do Pinanguá. Não há mais famoso, não há mais charmoso do que o Pinanguá. É tão generoso, tão rio, é tão carinhoso, DJ do meu Pará. Oh, 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 do Pinanguá. Oh, 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 um show de som. Oh, 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 oh. Tupinambá, um show de som Tupinambá, um show de som Eu quero que você me tire agora pra dançar Porque o trem não vai arrasar Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará Ele é o show de som, Tupinambá Não há mais famoso, não há mais charmoso Do que o Tupinambá É tão generoso, Toninho, é tão carinhoso DJ do meu Pará Oh, 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 Tupinambá Oh, 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 um show de som Oh, 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 Tupinambá Oh, 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 um show de som Júnior Rego, Tupinambá e você Um caso de amor DJ Thiago Fazendo a Festa Um show de som Oh, 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 Tupinambá Oh, 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 Tupinambá Oh, 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 um show de som Oh, 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 Tupinambá Oh, 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 oh Que vai a casa de um amigo, coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não me esconda, telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo, coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão E eu no seu coração Já tem mais entrada de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai A algum lugar, matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, volte a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai A algum lugar, matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, volte a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora na sua agenda no fim de semana Não me esconda, telefona, não fuja de mim Entende uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo, coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma batinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai A algum lugar, matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, volte a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai A algum lugar, matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, volte a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Essa galera maravilhosa E esse é o farró Sanzibar Louco de saudade em busca de felicidade Temporal de amor inundou meu coração Pancadas de amor que me acertou, pegou na beia Doce de saudade me embriaga e me tonteia Paixão virando praça, meu coração incendeia Um dia ela me mata e nesse embalo eu vou fugir da solidão Quero ver quem que não chora quando o amor vai embora Quero ver quem que não sente quando o amor está ausente Quero conhecer o futuro sem esquecer do presente Tá gravado em minha mente, tatuado no meu coração Sinto falta do teu amor Todo esse teu calor Cobertor não me aquece, não Tá faltando você aqui Seu perfume está no ar Essa paixão não vai ter fim Meu amor vai voltar pra mim E de novo me amar Sinto falta do teu amor Todo esse teu calor Cobertor não me aquece, não Tá faltando você aqui Seu perfume está no ar Essa paixão não vai ter fim Meu amor vai voltar pra mim E de novo me amar DJ Tiago Tá fazendo a festa Quero ver quem que não chora quando o amor vai embora Quero ver quem que não sente quando o amor está ausente Quero conhecer o futuro sem esquecer do presente Tá gravado em minha mente, tatuado no meu coração Sinto falta do teu amor Sinto falta do teu amor Sinto falta do teu amor Todo esse teu calor Cobertor não me aquece, não Tá faltando você aqui Seu perfume está no ar Essa paixão não vai ter fim Meu amor vai voltar pra mim E de novo me amar 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 Fazendo a festa No forró Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Bundinha de tanajura Quero sair com você Quero sair Quero sair Para a gente conversar Transar um outro papo de amor Ou coisa assim Eu quero você pra mim Precisamos namorar Vamos tomar um papo de amor Vamos tomar um papo de amor Vamos tomar um chupinho ali no bar Tomar um vinho ou o que você quiser Você tem o remédio que me cura Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Bundinha de tanajura Você tem o remédio que me cura Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim O meu corpo incendeia quando te vê dançar Minha vista clareia, chego a delirar E o swing maneiro só me faz navegar Nesse charme faceiro do teu mar Mar, mar, mar Esse dojingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse dojingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse dojingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse dojingado ferve de calor Esse dojingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Banda da loirinha Banda da loirinha Aproxima 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 O meu corpo incendeia quando te ver dançar Minha vista clareia chegou a delirar E o swing maneiro só me faz navegar Esse charme é faceiro do teu mar, mar, mar Esse teu gingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse teu gingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse teu gingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Esse teu gingado ferve de calor Mexe com minha cabeça, meu amor Mexe com minha cabeça, meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O amor esta menina bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Sem do fogo que pegou Quando a gente se encontrou Avelheu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 a bala só virou no chão O amor esta menina bagunçou o peito meu Oh, menina bonita, não tenho vergonha de dizer Esse seu olhar me deixou apaixonado por você E você doidinha por mim Sem do fogo que pegou Quando a gente se encontrou Avelheu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 a bala só virou no chão O amor esta menina bagunçou o peito meu Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 a bala só virou no chão O amor esta menina bagunçou o peito meu Segura a Rondônia! É o bagaço do forró! Com o Flavinho dos teclados! DJ Tiago, é pra fora! Fazendo a festa! Menina, você não sai na minha cabeça, não É sempre a estrela dos meus filmes de amor Um raio de luz que penetrou no meu coração Me fez descobrir que o amor já chegou Na praia do mar vou caminhar com você Marcar nossos passos a caminhos do sol É lindo te ver, é lindo te amar Deixar nossa vida rolar Dançar por aí, viver de emoção Com o mundo na palma da mão É lindo te ver, é lindo te amar Deixar nossa vida rolar Dançar por aí, viver de emoção Com o mundo na palma da mão Essa é pra tocar no fundo do seu coração Com o bagaço do forró Ainda estou aqui, eu venho a te esperar Me esperar o que você um dia prometeu me dar E como é triste a minha solidão Fico esperando alguém que me dê um coração E vejo o tempo passando sem parar Sem parar E eu aqui sozinha estou a te esperar E como é triste a minha solidão Fico esperando alguém que me dê um coração E o forró do Parabureguidão Com o bagaço do forró Um dia você vai ver Que o vosso amor é mais belo que o mar Não deixe tudo se acabar assim Venha comigo que eu quero te dar Tudo que você quiser eu te darei Mas por favor me perdoa meu bem Me perdoa meu bem DJ Tiago fazendo a festa no forró Eu fiz de tudo paixão Pra você reconquistar o meu amor Agora eu quero seguir o meu caminho Sem ter você pra magoar meu coração Maguário 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 DJ Tiago, fazendo a festa no Forró Farofa boa é de mulher Não precisa ter banquinha, a gente come até de pé A farofa já foi feita, veja só como é que é Só não tem de mulher, velha, porque pode não dar pé Essa ninguém come, essa farofa ninguém quer Farofa boa é de mulher Quanto mais a gente come, muito mais a gente quer Farofa boa é de mulher Não precisa ter banquinha, a gente come até de pé A farofa da loirinha e também da moreninha Vou provar de cada uma, ver qual é mais gostosinha A que for mais temperada, vou levar pra casa minha Farofa boa é de mulher Quanto mais a gente come, muito mais a gente quer Farofa boa é de mulher Não precisa ter banquinha, a gente come até de pé A farofa das mais novas é gostosa de se ver Não precisa do Viagra, é cheirosa pra valer Vou comer a noite inteira até o dia amanhecer Ô farofa de gramada de doce, com Viagra Então fica melhor ainda A farofa já foi feita, veja só como é que é Só não tem de mulher velha, porque pode não dar pé Essa ninguém come, essa farofa ninguém quer Farofa boa é de mulher Quanto mais a gente come, muito mais a gente quer Farofa boa é de mulher Não precisa ter banquinha, a gente come até de pé A farofa da loirinha e também da moreninha Vou provar de cada uma, ver qual é mais gostosinha A que for mais temperada, vou levar pra casa minha Farofa boa é de mulher Quanto mais a gente come, muito mais a gente quer Farofa boa é de mulher Não precisa ter banquinha, a gente come até de pé A farofa das mais novas é gostosa de se ver Não precisa do Viagra, é cheirosa pra valer Vou comer a noite inteira até o dia amanhecer Farofa boa é de mulher Quanto mais a gente come, muito mais a gente quer Farofa boa é de mulher Não precisa ter banquinha, a gente come até de pé Farofa boa é de mulher Quanto mais a gente come, muito mais a gente quer Farofa boa é de mulher Não precisa ter banquinha, a gente come até de pé Farofa boa é de mulher Quanto mais a gente come, muito mais a gente quer Quando ela chega a balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Lá, 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 lá Lá, 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 lá DJ Tiago, fazendo a festa Quando ela chega a balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer